Linh de Power Objetivo próprio e perdido. Ao norte da sua posição atual, tem uma aeronave de liga. Vídeo, prajezco e vestuco. Ao norte da sua localização, tem um sniper de inimigos. Atenção, Objetivo Bravo acaba de ser perdido. Um mais um. Um mais um, dois. Dois mais dois. Três. Dois mais dois. Dois mais dois. Dois mais dois. No bem do tanque, eu tiro. Ao norte da sua posição. Vamos lá! Não se vá! Não me abandone, por favor! Avistei um veículo inimigo logo a leste de onde você está! Olhe, força! Olhe, força! Ele não vai tentar isso de novo! Ele não vai tentar isso de novo! Olhe, isso vai fazer dançar! Tira o avalote na sua localização! Tira o avalote na sua localização! Ao oeste de onde você está, parece haver uma metralha. Dona o tio! Vamos lá! Caralho! Acertou! Atenção! Objetivo é... Acertou! Ah, miserável! Estamos controlando o objetivo é... Mas você vai, senhor! Peguei você! Centralizando o objetivo de ato! Peguei aquele ali! Desculpa! Desculpa! Acertou! Como é que ensinou, velho? Tocamos! O objetivo ECHO está sob non-control. Estou vendo uma blindagem pesada inimiga ao norte da sua localização. O melhor venceu. Perdemos o controle do objetivo CHAR. Acertou. Acertou? Como é que ensinou, velho? Acertou o objetivo CHAR. Te peguei, porra! Acertou! Ah, miserável! Acabamos de perder o objetivo CHAR. Aê! Se mexe! Volta já pra cá! Aê! Se mexe! Volta já pra cá! Aê! Se mexe! Volta já pra cá! Objetivo CHAR. Acabamos de tomar cuidado. Acabamos de tomar cuidado. Controle do objetivo CHAR. Aê! 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 Aê!